Olá, esse é o MauáCast, o podcast onde mentes inovadoras se encontram. Tecnologia, inovação, empreendedorismo e conhecimento. Tudo com aquela pegada da Mauá. Olá, pessoal. Meu nome é Cleiton Zabel. Eu sou professor aqui do Centro Universitário e pesquisador do Centro de Pesquisa da Mauá. O Engenheiro Mecânico, já estou há 30 anos trabalhando na área de combustíveis renováveis, energias alternativas, mobilidade. E a gente vai começar aqui agora mais um MauáCast, o podcast da Mauá. Nessa segunda temporada do MauáCast, a gente vai ter uma série de temas que vão ser abordados. Dentre eles, a gente está dando início à energia do futuro. É um tema, uma série, no qual nós vamos abordar as várias fontes energéticas, os vários impactos que essas fontes energéticas têm com a sociedade. E nós vamos começar essa série de energia do futuro com a mobilidade sustentável de carbono neutro. Então, nós vamos bater um papo hoje aqui sobre esse tema. Para discutir isso aqui com a gente, que é um tema polêmico, você vai ver que é um tema que gera discussões acaloradas, eu tenho aqui comigo o Renato Romil, engenheiro mecânico também. Ele é chefe da divisão de motores e veículos aqui da Mauá. Bem-vindo, Renato. Fala um pouquinho de você para os nossos ouvintes. Obrigado. Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou engenheiro mecânico, sou formado aqui na Mauá. Estou trabalhando no ramo há 35 anos. Então, eu mexo com motores e veículos e também dou aula no centro universitário. Recentemente, o Carlos Tavares, que é CEO mundial do Grupo Estelantes, deu uma declaração sobre o uso do biocombustível aqui no Brasil, como é que a nossa matriz energética favorece o uso desse combustível. E nada melhor do que um colega nosso da Estelantes também para falar um pouco sobre isso. Então, a gente convidou o engenheiro João Hermel Medeiros, hoje ele é vice-presidente de assuntos regulatórios na Estelantes e South America, e ele vai fazer parte desse bate-papo conosco. Eu gostaria que o João também se apresentasse. João, fala um pouquinho da tua vida aí na engenharia. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade de participar de um debate, de um tema tão importante, tão relevante para a comunidade científica brasileira. Eu acho que a gente tem grandes contribuições para dar para a sociedade. E levando em consideração tudo aquilo que foi acumulado aí de conhecimento pela comunidade científica brasileira ao longo dos anos, a gente, por uma questão de segurança energética, buscou outras fontes energéticas, buscou outras soluções, e essas soluções hoje seguramente vão nos ajudar em um processo muito importante de descarbonização da indústria automotiva. Legal. O João trabalhou aí há muito tempo, desde a época do primeiro carro a álcool aqui no Brasil, né, João? Depois passando pela parte de veículos, conjeção eletrônica, então vai ser uma discussão bem legal. O Renato também testou vários motores aqui na mão lá. Então, eu vou começar com o que eu falei. O tema é um tema polêmico, atual é polêmico. Então, eu vou lançar uma pergunta para vocês. Por que, na opinião de vocês, hoje o veículo elétrico, que é um dos fatores apontados como descarbonização da atmosfera, por que o veículo elétrico está tão em alta e tem recebido tanta atenção, principalmente nesses últimos três, quatro anos aí no mundo, né? Deixou começar. Na realidade, a gente está acostumado no Brasil a ter o etanol, mas quando você vai na Europa, não tem opção. Só existem combustíveis fósseis. Então, a única alternativa que existe na Europa para escapar dos combustíveis fósseis, talvez não a única, mas a alternativa principal, é o veículo elétrico. Então, um veículo elétrico com bateria, ele substitui gasolina e diesel que são utilizados. Existem outras formas. Por exemplo, você substitui o próprio combustível. Você tirar a gasolina, que é fóssil, colocar um outro combustível que não tem origem fóssil, que normalmente a gente chama de e-fills ou outras variações disso daí. Mas, basicamente, na Europa não tem muita alternativa. Então, tem o veículo elétrico. E essa solução foi exportada em parte para os Estados Unidos e aqui no Brasil nós estamos seguindo. Então, por falta de opção, ou uma opção talvez mais viável, o mundo fala sobre veículos elétricos. A dúvida é se isso se aplica a todas as partes do mundo. Não sei se eu resumi bem. João, e nessa lenda que o Renato está falando, a gente não deveria considerar, coisa que talvez a Europa ainda não faz, e outros países do mundo também não fazem, a gente não deveria considerar, para fazer essa comparação de forma mais justa, as emissões de carbono no ciclo de vida inteira do veículo, não só do que a gente chama do tanque à roda, ou seja, só a emissão de CO2 que sai lá no escapamento, porque, nessa hora, o veículo elétrico vai ser imbatível. Ele não emite nada no uso do veículo, mas, para a produção dos seus componentes, para a produção de energia elétrica que vai alimentar, vai ter um balanço de carbono que é importante. O que você acha disso? Veja bem, a avaliação e o compromisso de descarbonização é do processo inteiro. Então, cada setor da indústria, evidentemente, vai ter que dar a sua contribuição no processo de descarbonização. Quando a gente observa o valor e o montante das emissões de CO2 anuais do mundo, são 50 gigatoneladas, aproximadamente, cada setor contribui com uma parcela desse bolo, desse montante. A indústria automotiva, evidentemente, tem que dar a sua contribuição, e esse é o trabalho que a gente está fazendo na Estelantes. A gente puxou o inventário de 2021, e, em cima desse inventário de 2021, de emissão de CO2, a gente avaliou, desde o processo de mineração, de retirada de materiais, para a confecção da matéria-prima, para a confecção dos componentes, transporte dos componentes até a fábrica, fabricação do produto, montagem do carro, o uso do carro no campo, e depois o descarte do carro. E, quando a gente olha todo esse processo, o uso do carro e a geração da energia para a utilização no carro, eles compõem a fatia maior das emissões de CO2 da indústria automotiva. Nós estamos falando de mais de 80% da emissão de CO2 da indústria automotiva, estão concentrados nessa fase. E é evidente que a gente tem que olhar tudo. Não adianta olhar só o que sai pelo escapamento do carro. Existem peculiaridades, ou seja, quando a gente está buscando, visto que o uso do carro é a fatia mais importante, olhar para o roadmap tecnológico e entender o que nós vamos fazer para poder mitigar essa emissão de CO2 durante o uso do carro, nos leva a um menu de opções. Cada país tem suas particularidades, ou seja, a gente tem uma matriz energética renovável, eu acho que esse é um diferencial importante, e a gente sai dessa situação, digamos, estabilizada, de motores do ciclo Otto, motores do ciclo Diesel, são as opções que a gente tem, para um menu maior de soluções, utilizando essa matriz renovável. Como a gente estava dizendo, por uma questão de segurança energética, o Brasil desenvolveu uma fonte renovável, que é o etanol, e isso vem evoluindo do ponto de vista tecnológico, desde o primeiro motor etanol, que foi colocado em produção, em série, pela Fiat, na época, pela marca Fiat, e a gente vem evoluindo com isso, hoje nós temos uma tecnologia FlexFill, tecnologia FlexFill derivada de uma solução americana, que foi desenvolvida aqui no Brasil, com um modelo matemático bastante sofisticado, que não usa o sensor de etanol. Essa solução nos permite, num processo de avaliação do ciclo completo, desde a fabricação do combustível, desde o processo de plantio da cana-de-açúcar, cultivo da cana-de-açúcar, fabricação do etanol e utilização do mesmo, é um processo renovável, com um conteúdo renovável bastante expressivo, entre 70% e 80%. Então, quando a gente olha para essa situação de opções tecnológicas diferenciadas, e nesse rol de opções, entra a eletrificação, dando uma contribuição também importante para a descarbonização, evidentemente, desde que a fonte de geração da energia elétrica seja uma fonte renovável, essa aqui abre um leque de opções que nós temos em relação a outras regiões, que nós podemos, na busca de um equilíbrio, isso aqui é muito importante para o nosso país, na busca de um equilíbrio econômico, social e ambiental, de ter soluções que a gente pode colocar num veículo de entrada, num veículo de segmento intermediário, num veículo premium, então a gente pode abrir esse mapa de opções e fazer um uso equilibrado, através de uma transição gradual, evidentemente, a tecnologia do veículo elétrico é uma tecnologia de futuro promissor, apesar do custo elevado ainda para determinadas soluções de eletrificação com baterias muito grandes. O custo ainda é muito elevado, ou seja, a opção como solução de massa, de segmentos de entrada, segmentos A, B e C, ela é ainda muito complexa, difícil de aquisição por parte de boa parte da população, então a gente pode desenhar aí uma rota tecnológica de transição energética com esse compromisso que eu disse, ambiental, econômico e social, bem equilibrado, para que a gente possa fazer essa transição energética respeitando esse equilíbrio. Eu acho que é uma coisa interessante, eu vou perguntar, o Renato sempre comenta que o Brasil teve uma maioridade, na década de 80, um pouquinho antes da década de 90, a gente teve produção de veículos etanol aqui no Brasil quase de, se vocês me corrijam, 95%, quer dizer, naquela época, a gente já tinha capacidade de fazer o ponto de viragem para ter uma frota quase que totalmente usando combustível renovável. Então, eu acho que o ponto que se mostra aqui é o seguinte, talvez o uso do biocombustível, como o João falou, seja a forma mais rápida de fazer a mudança para uma transição energética, porque se nós tivéssemos que esperar a frota inteira ser renovada para daí ter um impacto na descarbonização, acho que nem a Europa está conseguindo isso, não é, João? Não sei. O que acontece é o seguinte, esse exemplo que você tocou lá nos anos 80, a gente chegou a ter 95%, 96% dos veículos novos, leves, de passageiros, vendidos, movidos a etanol. E não era flex, era só etanol. Então, você tinha certeza que aquele veículo sair utilizava só etanol. Isso significa que a frota de veículos novos, ela praticamente não emitia CO2, emitia muito pouco CO2. Nenhum país do mundo planeja chegar nesse nível nos próximos 50 anos. E nós fizemos isso nos anos 80. Nosso objetivo naquela época não era esse. O objetivo naquela época era a gente substituir o petróleo, porque a gente não tinha dólares para comprar o petróleo. Agora, o etanol pode ser usado com outro objetivo, que é a redução de CO2. Então, esse tipo de solução pode ser mais elaborada. O carro elétrico é o futuro. Isso nós não temos dúvida, pelo menos neste momento. Pode ser que mude o panorama, mas vai ser o futuro. Porém, nesse momento, no país, a gente não tem tecnologia, nenhum volume de vendas para produzir esses carros elétricos, nem as baterias aqui. Então, para definir se a gente vai criar uma fábrica de carros elétricos e baterias, eu entendo que a gente precisa ter um regime tributário ou um mercado interno que justifique isso. Nós não temos. Então, esses carros elétricos, essas baterias, vão ser importadas. Então, a justificativa até da gente ter uma tecnologia para esses carros elétricos e para as baterias, ela não fecha, porque nós vamos acabar importando, a gente não vai conseguir produzir aqui. Enquanto que o etanol, ele já é produzido aqui e os veículos, eles têm preço baixo, então, eles são acessíveis. Então, a gente consegue manter um certo volume de vendas. E por que eu falo do volume de vendas? Não estou falando de lucro de empresas, nada disso. O que melhora o meio ambiente, e eu estou falando das emissões locais nas cidades e da emissão do CO2 globais, não é você colocar um carro que não polui pelo escapamento como o carro elétrico. O que melhora é você renovar a frota. Então, se você tiver carros acessíveis, preços acessíveis, que você consiga tirar os carros velhos de circulação e colocar carros novos, mais eficientes e menos poluentes, você vai conseguir renovar essa frota e vai conseguir melhorar o meio ambiente. Se esses carros novos foram removidos a um combustível que não solta, não produz CO2, ou pelo menos se ele produz CO2, ele é recapturado depois na produção do combustível, melhor ainda. Então, que tipo de combustíveis são esses? Pode ser um E-fio, pode ser um combustível feito a partir da eletricidade e pode ser o próprio etanol. O Brasil tem uma rede de etanol aí que pode ser utilizada. Então, é como o João mesmo falou, na realidade o que o João falou é o seguinte, o Brasil tem um excesso de soluções, esse que é o caso. Então, nós podemos usar carro elétrico e podemos utilizar carros a etanol. O carro a etanol vai manter um preço baixo, o carro elétrico pode ser vendido por preços mais altos, a gente tem uma matriz energética bem limpa que pode abastecer esses carros elétricos e a gente também tem uma rede de distribuição de etanol muito grande. Eu acho que nessa linha o remédio pode se tornar um veneno, se a dose do remédio for muito alta pode se tornar um veneno. no que sentido se a gente não conseguir por falta de políticas que favoreçam o uso da nossa solução tecnológica que, por exemplo, envolve um biocombustível. Se nós não usarmos essa nossa potencialidade em detrimento, por exemplo, como você mesmo comentou, de uma solução importada com bateria e com motores elétricos que vai demorar um tempo para a gente desenvolver aqui no país, a gente pode acabar por evitar essa renovação da frota mesmo por um combustível renovável. Quer dizer, uma pessoa que tem um carro hoje flex que não vai conseguir comprar eventualmente um carro elétrico porque ainda é muito caro, ele não vai trocar o carro dele nem pela versão talvez flex mais avançada e que poderia ter potencial muito mais rápido de descarbonização. Então, vamos ficar com uma frota talvez mais antiga, mais próxima do sucateamento porque não vai ter nem a solução ideal nem a economicamente viável. É importante notar que o fato de você fazer uma opção para um carro biocombustível não quer dizer que o fato do país fazer uma opção para focar mais no carro biocombustível não quer dizer que está deixando de entrar na tecnologia do carro elétrico. O carro elétrico vai chegar num ponto que ele vai ficar mais eficiente, então a bateria vai durar mais tempo, o carro vai ser mais barato. Nesse ponto, naturalmente, ele vai entrar no mercado. Naturalmente, ele vai entrar no mercado. Então, por mais que o Brasil incentive o biocombustível vai chegar uma hora que vai ter um nível desenvolvido do carro elétrico que ele vai entrar no mercado. Então, o que eu vejo é que naturalmente nós migraremos para o carro elétrico. Por enquanto, eu acho que o foco no biocombustível seria muito bom. Então, quando você começou a falar sobre a declaração do Carlos Tavares, quer dizer, ele falou sobre carros biocombustíveis e carros elétricos. quando a gente estuda engenharia, a gente sabe que a gente tem que dar uma solução para as coisas. O meio dessa solução muitas vezes não importa. Então, nós temos que ter a descarbonização. E a melhor solução agora para a descarbonização e a descarbonização rápida aqui no Brasil é o etanol. Na Europa é o carro elétrico. Nos Estados Unidos é um misto dos dois. em outros lugares. Índia. Nós estamos falando da Índia, agora começou a usar etanol mais massivamente na sua frota. Então, existe até trabalho de cooperação Brasil-Índia para que nós consigamos passar o que nós já vivenciamos aqui no Brasil para o álcool e no programa Flex para a Índia. A África, quer dizer, existem outras partes do mundo que talvez essa parte de nitrificação vai ficar ainda mais para frente. Vai chegar algum dia? Talvez vá, mas são países de dimensões ou continentes de dimensões exorbitantes que vão carecer de uma rede de infraestrutura de distribuição elétrica no passo que, às vezes, o combustível líquido com uma densidade de energia maior consiga ser transportado mais facilmente. Essa é outra questão de... Porque também vem o fato de não usar, por exemplo, hidrogênio. Hidrogênio é outra tecnologia que nós estamos vendo promissora com células de combustível, conversão de hidrogênio direto, eletricidade, não no motor de combustão interna, né? É, por exemplo, nós temos aqui uma célula de combustível que a gente coloca etanol de um lado e sai energia elétrica do outro. Vai demorar mais um tempo para, eventualmente, nós termos veículos desse jeito. Mas, por exemplo, o carro a bateria, o automóvel a bateria é uma solução muito boa para veículos leves, mas para caminhões a própria Europa já está enfrentando problemas com isso. Então, um caminhão que carrega 20 toneladas, ele não pode abrir mão de 5 toneladas para colocar 5 toneladas de bateria lá dentro. Então, isso daí é um problema. A solução para os caminhões ainda não existe totalmente definida. A Europa está caminhando muito para o uso de hidrogênio em caminhões a longa distância. A longa distância. Existe biocombustíveis também, o biodiesel, também tem problemas. Por exemplo, aqui no Brasil podíamos até usar etanol em caminhões. A verdade é o seguinte, ele não pode ter preconceitos. Então, nós temos um preconceito que o motor de combustão é uma tecnologia antiga, tem uma tecnologia moderna elétrica. Eu acho que as coisas caminham juntas. Eu acho que a gente tem que ter esse mix. E nesse sentido, à medida que a unidade vai avançando, os problemas vão se tornando cada vez mais complexos e interconectados, a solução tem que ser pensada de uma forma sistêmica. Não pode pensar só na solução pontual. Como você falou, não adianta olhar só para aquela tecnologia. Nós temos que olhar para o impacto que ela vai trazer ou a adoção dela ou de associação com outras tecnologias pode trazer do ponto de vista macro, desde econômico, social, segurança energética. Estamos vendo hoje na Europa por conta da questão da guerra lá na Ucrânia e na Rússia, o impacto que isso trouxe para a matriz energética europeia. Quer dizer, então, há que se levar isso em consideração também. Talvez uma solução única não seja viável para todas as regiões do mundo. Como a gente estava falando sobre essa matriz energética privilegiada nossa, a gente falou bastante do etanol, existem outras formas energéticas de ter uma mobilidade de baixo carbono, assim como é o carro elétrico, que é uma mobilidade de baixo carbono, não podemos dizer que é carbono zero porque a geração da energia elétrica tem emissão de carbono. Então, o etanol, ele se mostra como uma solução do ponto de vista de emissão de carbono muito próxima do carro 100% elétrico, em igualdade de condições, quase um empate técnico. vou dar um exemplo, hoje a gente tem uma venda anual de aproximadamente dentro de um mix dentro dos veículos de passeio e comerciais leves, a gente tem um mix de aproximadamente 30% de venda de etanol e 70% de gasolina. Esse mix de venda no mercado, esse consumo anual de etanol em relação à gasolina para alimentar os veículos leves e comerciais leves, ele nos mostra que aproximadamente a gente teria de 8 a 9 milhões de veículos rodando 100% de etanol equivalentes à emissão de um veículo elétrico. É como se a gente tivesse aproximadamente 8 milhões de veículos a bateria 100% rodando no mercado brasileiro. Esse é um número expressivo numa frota circulante de mais de 40 milhões de carros ter 9 milhões, 8 milhões de carros 100% a bateria. Quais são os países no mundo que têm esse posicionamento? A tecnologia flex está aí e mais de 85% da nossa frota hoje de veículos leves e comerciais leves é flex-fio, então ela tem condições de rodar com etanol já, de imediato. É uma questão de política, de estímulo ao uso do combustível renovado. Então, eu estou dando esse exemplo, existem outras situações, o biometano, nós temos outras oportunidades que a gente precisa explorar e eu acho que para cada tipo de aplicação veicular, seja aquela mais de uso pessoal ou aquela de uso coletivo ou de transporte, transporte de cargas, nosso país é um país fortemente dependente do transporte de carga rodoviária, eu acho que nós temos opções, um menu tecnológico aí, de rota tecnológica para poder fazer uma solução equilibrada ao longo dos próximos anos. A tendência é que no futuro, um futuro um pouco mais distante, quando a tecnologia da bateria estiver disseminada, estiver consolidada, o processo produtivo da bateria entrar num volume, numa escala tal, que permita um custo baixo, hoje a bateria é um sistema de armazenamento de energia ainda com preço alto. Vi de um exemplo Europa bonificando para a venda do carro elétrico. Então, existe espaço para ele, sim, talvez na conta do TCO, do Total Cost Ownership, para determinadas aplicações, vale a pena ter o veículo elétrico, sim, por que não? Então, assim, a matriz conjugada com essa menu de opções tecnológicas, e vale lembrar também que a solução da tecnologia da eletrificação varia em função do nível de eletrificação. O nível de eletrificação pode variar de uma eletrificação de entrada, de baixa voltagem, com baterias de 12 volts, de 48 volts, que estão auxiliando o motor de combustão interna e propiciando a redução de emissão de CO2 do motor de combustão interna, ou seja, trabalhando em conjunto, são as hibridizações, hibridizações de vários níveis, das mais baratas até as mais caras, depois a gente tem um nível de hibridização mais sofisticado que é o plugin, depois tem um nível de eletrificação de 100%. Então, a gente consegue combinar o etanol ou o motor flex com tudo isso e construir um menu que seja de transição e que dê uma grande contribuição na descarbonização. Ou seja, nós temos opções muito variadas que poucos países no mundo podem fazer uso desse menu de tecnologias. Então, nós vamos saber usar isso com inteligência e eu bato sempre na tecla de forma equilibrada ambientalmente, socialmente e economicamente. Nós temos hoje fábricas instaladas no Brasil, fábrica de veículos, fábrica de motores. Se a gente pode descarbonizar fazendo uso da geração de emprego que existe hoje no país para fabricar motores e veículos, por que não fazê-lo? E também no outro setor agrícola, tem todo o setor agrícola que vem a reboque nisso. Uma coisa que eu discutia com outra professora um tempo atrás que é difícil como comentamos quando esses problemas se tornam complexos e interligados, muito da liderança que eu acho que hoje o Brasil tem no setor agrícola, seja em soja, seja em milho, isso acabou vindo do desenvolvimento tecnológico que a indústria canavieira conseguiu proporcionar lá no Proalco, que foi o grande push, o grande movimento de agrícola na época do Proalco. O etanol trouxe dinheiro para o ramo da agricultura que tradicionalmente era pobre. Isso começou a criar uma cadeia de valor que nós temos hoje, o maior produtor mundial de soja, talvez o segundo maior produtor de milho. Quer dizer, isso é uma coisa que também foi propiciada pelo setor automotivo e as coisas são casadas. É difícil você falar, mexe um e estraga outro. A gente precisa sedimentar um conceito. A descarbonização é responsabilidade do país, então ela precisa envolver todos os setores, não só a mobilidade. A mobilidade tem uma parcela importante de responsabilidade. Quando a gente olha a estratificação do volume de emissão de CO2 no nosso país, dividido por setores, o transporte está em quarto lugar, ele é o quarto emissor. Existem outros setores também que precisam trabalhar e contribuir para a descarbonização, ou seja, é um processo país. Então, as fontes energéticas e todos os outros setores também precisam dar a sua contribuição nesse processo de descarbonização. Agora, uma coisa que o João falou, que é verdade, a gente fala muito de carros a bateria e carros a etanol, mas você tem um meio termo aí, então, por exemplo, hoje um veículo híbrido, flex, não plug-in, talvez ele seja o carro mais limpo do mundo. Por que isso daí? Porque ele usa pouca bateria, quer dizer, você não emite CO2 porque a quantidade de bateria é baixa na produção, e se você estiver abastecendo esse carro com etanol, ele é um combustível limpo. e junta isso com a eficiência do carro. Então, ele é muito mais eficiente que um carro convencional. Então, um veículo híbrido abastecido, veículo híbrido flex abastecido com etanol, ele é muito limpo. Então, você consegue um meio termo, é questão de você ajeitar o que você tem na mão dos objetivos do país. Nessa linha, eu acho que é um ponto nosso aqui de tentar desmistificar algumas coisas, aquilo que o João falou, depende do tipo do uso do veículo, você hoje ir para um veículo, aqui no Brasil que nós talvez temos essa possibilidade de escolha tecnológica, você ir para um veículo puramente elétrico para rodar muito poucos quilômetros por ano, não se paga. Não se paga nem econômica, nem ambientalmente. O que você gerou de CO2 na produção de bateria, na mineração, que é um veículo que tem uma quantidade de baterias, como você falou, bem maior do que um veículo híbrido, vai ficar parado na sua garagem para andar 10 quilômetros por dia, ambientalmente ele é muito pior do que um veículo híbrido a etanol, por exemplo, é um veículo puramente flex. É porque o veículo que vai andar o dia inteiro, um Uber, um táxi, vai acabar sendo um veículo convencional. Entendeu? Então, acho que isso é importante também levar em consideração. Mas a gente faz uma última, acho que nós estamos chegando próximo do nosso final aqui, fazer uma última provocação para vocês. a indústria automotiva ela é o que é hoje devido à criação de padrões, criação de modelos produtivos globais, onde você faz uma solução de engenharia e isso acaba sendo utilizado por várias partes do globo. Como é que vocês veem isso, quer dizer, não só para o Brasil, mas, principalmente, para o mundo? Como é que cada país ou cada região, com essa sua diversidade de matriz energética, de condições econômicas, sociais, como é que isso vai impactar na cadeia produtiva do veículo arônico? Cada país tem a sua necessidade e você vai ter plataformas globais, mas elas vão ter que ser pensadas desde o começo para levar em consideração eletrificação, hibridização, biometano, bioetanol, HVO. Como é que vocês estão vendo essa sopa de letrinhas aí? A gente enxerga uma transição gradual. A gente entende que nós vamos ter na condição de eletrificação uma solução de futuro, essa solução de futuro passa pelo veículo 100% elétrico, seguramente, ela vai chegar lá numa economia de escala, numa situação em que eu acho que a criatividade humana vai chegar numa solução do ponto de vista de equilíbrio social, econômico e ambiental, mas até lá a gente não pode cruzar os braços, a gente precisa ser protagonista nesse processo de transição. E uma transição gradual equilibrada ela passa pela utilização do biocombustível e passa pela eletrificação. Então, a eletrificação gradual vai acontecer, seguramente, a gente já tem hoje os veículos 100% elétricos comercializados, para uma parcela menor, quando a gente olha os volumes anuais, esse percentual é pequeno, nós estamos falando de 1%, 2%, mas a gente não pode simplesmente cruzar os braços e esperar que essa economia de escala transforme o veículo elétrico na solução em massa. Então, utilização do biocombustível já, hoje, imediato, eu citei o exemplo aqui dos 9 milhões equivalentes de carros a etanol que usam, que descarbonizam hoje no país, na nossa frota circulante, mas a gente precisa, implementar um processo gradual de introdução dessa eletrificação de baixa voltagem, média voltagem, para a gente poder colocar esse pé nosso na eletrificação e participar desse processo de transição. Obviamente, existem outras ações, eu acho que o Romil citou, nós temos uma frota circulante de mais de 40 milhões de veículos, essa frota, parte dela é uma frota antiga, essa frota precisa ser renovada, essa frota precisa ser, e a renovação dela, evidentemente, não tem influência só na descarbonização, mas também nas emissões de gases, na segurança veicular, ou seja, existe um benefício do país nesse processo de renovação, isso contribui, evidentemente, para a descarbonização, então, ou seja, essa ação, como eu disse no início, uma ação em conjunto, melhoria dos combustíveis, evolução tecnológica do produto através da introdução da eletrificação de média, baixa, voltagem, e, obviamente, localizada, porque não adianta a gente ficar importando os componentes de fora, nós precisamos adensar a nossa cadeia produtiva e colocar esse pé na eletrificação e essa forma talvez mais imediata da gente dar esse primeiro passo com a eletrificação de baixa voltagem e hibridização combinado com o etanol e, evidentemente, um trabalho com outros setores, o setor das fontes energéticas para descarbonizar a própria fabricação da fonte energética, então, a descarbonização é de todos, de todos os setores e eu acho que a indústria automotiva vem dando aí através do Inovar Alto, através do Rota 2030 Fase 1, e agora a gente está discutindo a Fase 2 do Rota, ela já vem dando uma contribuição importante de descarbonização, além de toda a vantagem do biocombustível que a gente já vem usando há muitos anos, então, eu acho que é o desafio de todos e a indústria automotiva está participando ativamente desse processo e a Estelantes vem dando também a sua contribuição dentro do quesito de descarbonização. Mas essa sua pergunta é importante o seguinte, muita gente fala do carro elétrico, mas tem que pensar na parte temporal, quer dizer, quanto tempo vai demorar isso? Não, o carro elétrico é bom, mas vai substituir da noite para o dia todos os carros para o elétrico? não, as previsões que eu vejo, todo mundo pode pesquisar, pode dar uma olhada, até 2050, a frota de carros elétricos mundiais, menos com os incentivos, tudo vai ser em torno de 30%, então, as pessoas, até pelo preço do carro elétrico, vão ficar mais tempo com o carro combustão, mesmo tendo incentivos, menos vendendo carros elétricos, carro elétrico com a bateria, então, a penetração no melhor cenário, ela ainda é muito lenta, então, nós precisamos buscar alternativas até que essa penetração se torne significativa, então, ainda vão ter, mesmo com a proibição de venda de veículos que abastecidos com gasolina na Europa, mesmo com isso daí, os veículos que estão no mercado hoje vão continuar, então, até 2050, vai ter pouca penetração na frota por causa desses veículos, e por causa do resto do mundo, a Europa vai conseguir colocar muitos carros elétricos lá, mas Índia, China, Estados Unidos não vai conseguir fazer isso daí, eles não vão conseguir fazer isso, então, a gente precisa de todas essas soluções, seja o HVO, seja o etanol, seja o E-FIL, nós precisamos usar todas essas soluções até isso daí, que não pode ficar esperando. Legal, eu acho que temos pouco tempo, mas como eu falei, nós gastaríamos talvez mais de horas aqui conversando sobre o tema, para ficar o dia inteiro, para ficar o dia inteiro, acho que a ideia desse podcast é muito mais levantar questões, levantar temas para que sejam pensados pela sociedade, pela sociedade técnica, sociedade civil, e tentar desmistificar um pouco. É um tema delicado, tem um tema delicado, mas é impactante, a gente tem que pensar nisso, como o João falou, cada setor tem que fazer a sua parte, até a gente, na hora de fazer uma compra de um material, descartar o nosso lixo, tudo passa por isso, nós temos que ter uma consciência cada vez mais ambiental, nossa, e não jogar para terceiro, nós temos que pensar nas nossas atividades pontuais, e, lógico, isso vai levar a um impacto maior. Eu gostaria de, sim, agradecer a participação de todos, agradecer a participação do João, muito obrigado, João, pela participação com a gente, Renato, obrigado pela participação. Obrigado. E, assim, se você tiver suas sugestões para os novos podcasts da Mauá, não deixe de contribuir, participe das redes sociais da Mauá, mande suas sugestões, que a gente vai avaliar e vai colocar isso em pauta aqui no nosso Mauá Cast. Muito obrigado a todos, até logo. Obrigado, até logo. E aí, gostou desse Mauá Cast? O próximo também será bem bacana, e você pode mandar suas sugestões de temas, viu? Até o próximo.